M.O.B.S got beats Temos o que queremos Temos porque vencemos Junto com a Hanger merecemos Ao invés desses caras é de menos Temos o que queremos Temos porque vencemos Junto com a Hanger merecemos Ao invés desses caras é de menos Mano, eu tô lutando pra caralho Eu tô me empenhando pra caralho Não vim parar da aula, prep ralho Pra mim, mano, você é um otário Botafé na Hanger, nós é um visionário Quanto com a Fé, eu não preciso de empresário Muitas vezes eu te faço enrolar dadário Tô muito quieto, eu não tô lá no meu diário Porra, nós só lucrando Você só reclamando Quem que tá te escutando? Vocês tão merecendo Saca só, então vai vendo Essa porra aqui é hit Tá chovendo beat Leite no meu city Então traz mais um beat Você inveja a nossa marca Só porque ela é cara Nós engrava tipo faca E isso melhor se repara Passo a passo nós vai e domina Cês só querem a codeína Triturar minha prometazina Nas casas só cola a mina Que é você pra fala, mano Você não tá se escutando E também não tá se enxergando Não está dominando, vai notando Pô, será que tão me entendendo? Acho que não Ei, ei Bando de pré-potente Geração inconsciente Acham que o rap é só queimar o beck E usar roupa estampada Mas hunger veio pra fazer o bagulho diferente E pegando fogo Vamos deixar que a nossa marca Nos derruba Era isso que vocês queriam Mas lá dá um peso novo Routamo com mais íntimo e poesia Olha só mais que diria Em cada link que eles querem faça o cash Gravamos queb com a cara no flash Nosso rap é pesado no big smash Você subiu mas caiu o splash E meio ao caos e tanta sacanagem Hunger só traz conteúdo E sempre uma mensagem Cês são armários fechados Que se impedem de seguir Enquanto somos cabides Que te impedem de cair E nos atrapalha Nossa gangue a pavora O rap é compromisso Por isso chego na hora Por isso chego na hora Educar a bicha de te tiro que é possível A sua inveja aparece em alto nível Tenho algo investido nesse meu rendimento O meu salário sustenta até seu aposento Falam, falam, falam e não fazem nada Minhas ações comparadas com a sua é dobrada Nossa banca é forte, carrego no bilhão Tamo ganhando mais do que os ganhadores do show do milhão Reggae mob Reggae mob Reggae mob Reggae mob Reggae mob Reggae mob é o topo do topo, negos Nossa visão é uma cura até pros cegos Reggae mob é o topo do topo, negos Nossa visão é uma cura até pros cegos Tiro o olho do meu dicionário aí cuzão Prazer em conhecer os mano, chamem de furão Tiro o olho, tô com a minha usina mão Tiro o olho, tô com a minha usina mão Cês não me conhecem não, pode ir pra filhão Eu me apresento, tenho essa obrigação Saca só, o que eu sei fazer Cê abre sua mente, cê vai ver Cê vai ver, cê vai ver Solta, solta Sigo no jogo, garantido, calmo e confiante Vários troféus já tão encostando lá na minha estante Cabeças de veteranos, moços de precipiantes Matei todos eles em arenas, um instante E de porra, tipo Jason Voz Corre, 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 nem sai quem me agloc Yeah, yeah Tenho o sensor Yeah A prava de X9 Yeah Skrr Temos o que queremos Ué, ué Temos porque vencemos Ué, ué Junto com a Hanger merecemos Ué, ué Ao invés dos caras é de menos Ué, ué Temos o que queremos Ué, ué Temos porque vencemos Ué, ué Junto com a Hanger merecemos Ué, ué Ao invés dos caras é de menos Ué, ué Temos o que queremos Ué, ué Temos o que queremos